Música Bom, estamos de volta, Turiste Bus, como prometido para vocês, a gente está rodando a ilha inteira para descobrir todos os bairros, para depois a gente fazer o correto, que é jogar com o ônibus, tá? Então a gente está desvendando a ilha e seus mistérios, beleza? Bora socar o dedão no like, compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal e na série, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui no mapa, quem está acompanhando a série, a gente estava aqui no bairro aqui de baixo, onde a gente descobriu esse cadeado. Eu não gravei vindo daqui para cá, que é uma reta só bem pequenininha, então a gente já achou um outro container aqui, vamos desvendar o mistério junto aí? Vamos nessa? Já vou agradecendo o pessoal lá da SlimCraft, que está dando uma força bacana no segredo das coisas aí, beleza? Se você não conhece a SlimCraft, link na descrição, live todos os dias, 7 horas da noite. Mas não é só de turista e bus, tem vários jogos que a gente joga lá na SlimCraft, tá? É só baixar o aplicativo para quem tem celular, ou se não, entra lá no link aí, que está aí embaixo, que é para computador, beleza? Então vamos lá então, ele está aqui atrás, cara, eu vou pular o murro aqui, vou invadir o terreno do tio aqui, está aqui, está aqui, está aqui, é o Marvadem, está aqui, vamos ver qual vai ser o mistério. Ô Rafael, obrigado pelo presente aí, mano, RafaelBR31, tem que ter o 3 para o João falar, né? Vamos lá, ó, meu código é, adicione 1, mais 2, mais 3, tem que ter o 3, né? Mais 3, mais 4, depois tem uns pontinhos ali, que eu não sei o que que é, mais 97, mais 98, mais 99 e mais 100. É o resultado, e o resultado é o código, não deu para entender direito aqui, não deu para entender direito aqui, deixa eu ver se ele faz alguma coisa aqui, ó, ah, ele faz, não, não, não tem aonde a gente procurar, ó, o mistério é esse código mesmo, ó, então quer dizer, não tem uma pista, né, igualzinho os outros, então o mistério é aqui, ó. Eu só não entendi, só não entendi, adicione 1, quer dizer, vamos lá, se eu adiciono 1, então é 1, mais 2, dá 3, mais 3, dá 6, mais 4, dá 10, mais 97, dá 107, com mais 98, eu sou ruim de conta. Ai, meu pai, alguém pega o calculador aí, senão eu vou ter que minimizar o jogo aqui, eu não quero. Galera, essa gameplay está sendo gravada lá na StreamCraft, então eles dão um apoio para mim. Alguém soma para mim fazer um favor? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 97, mais 98, mais 99, mais 100, eu sei que dá 199, com 1, dá 200. 298, com 1, mais 2, dá 300. 297, com 1, mais 3, dá 400. Com 1, mais 4, dá 404. Dá 404, mas não deixa, é, colocar, só isso aqui, ó, tem que ter um número. Então, com certeza deve ser 0,404. Não é. 40, 40? Não, tá, vocês estão falando aí para mim, 40, 40, 50, 50. Como vocês chegaram nessa conclusão? Eu quero que vocês expliquem aí. Porque somando tudo aqui, vocês viram que dá 404. Só que tem 3 pontinhos ali, ó, 3 pontinhos. Que é algum número. Então, pode ser, 404, eu coloquei o 0 na frente, né? Eu fiz assim, ó, 0, 404. Não é. Então, esse pontinho que entrou aqui é algum número. Então, o amigo falou ali, é 40, 40 e os 3 pontinhos entram 0. Então, se a gente for colocar 404, realmente vai dar isso, ó. 404, só que os 3 pontinhos que a gente não somou, eu coloco um 0. Será que vai ser isso? Vamos ver? Não é. Não é. O Olde falou 404, tá? Como você chegou nessa conclusão, Olde? Por que 404? Fala para mim, é. Falar é uma coisa. Desvendar o mistério e falar o porquê 404 é outra coisa. É para ir somando de 1 a 100. É para ir somando de 1 a 100? Ah, mentira. 400 mais 4? Não. Vamos ver. Não é. Também não é. Soma todos os números entre 1 e 100, obtendo o resultado de 5.050. O Alan Gonçalves salou. Vamos ver, então. Alan. Beleza, mano. O Alan falou que tinha que somar de 1 até 100. Você vai somando. 1 mais 2, 2 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 5 e assim vai indo. Aí chega no resultado de 50 a 50. 5.050. Valeu, Alan. Obrigado, mano. É nóis. Vamos ver o que tem de bom para pegar aqui. Já tem uma sugestão aqui embaixo. E não vai deixar eu pegar a sugestão mesmo? Será que eu tenho que estar com o personagem por lá de fora? Pior que não. Eu tinha que pegar aquela sugestão ali, velho. Como é que faz para eu pegar aquela sugestão? Ó, tem um ticket ali. Como é que faz para eu pegar aquela sugestão? Está vendo que tem uma sugestão aqui? Isso aqui é sugestão, ó. Caramba, mano. Tinha que pegar, mano. O personagem não abaixa. Ó, isso aqui é uma sugestão. Tenho certeza. Ou não? Não é. Não é que senão já aparecia aqui, ó. Beleza, a gente pegou tudo. Deixa eu ver. Pegamos tudo. Ok. Vamos voltar para o carro. Tá. Eu fiquei preso aqui? Não. Fiquei não. Boa noite, Maurício. Bom, aqui está feio. Tem alguns lugares que eu tenho que ir nessa cidade. Não sei se vai ter mais lugares aqui. Como a gente está aqui, galera, ó. Eu vou fazer uma viagem com vocês rodando essa parte aqui para a gente descobrir esse pedaço do mapa, tá? Aí, quem sabe, a próxima gameplay a gente vai aqui em cima, beleza? Então, vamos lá na ponta aqui primeiro, ó. Depois a gente volta, passa aqui. Daqui a gente volta. Vamos conhecer. Ah, ele não deixa, mano. Não tem ponto. Ah, então nós vamos rodar na raça, velho. Nós vamos rodar na raça. Deixa eu só sair daqui, ó. Vamos rodar isso aí na raça. Valeu, Rafael. Obrigado, mano, pelo presente. Vamos rodar aqui. Deixa eu ver como é que está a posição do carro aqui. É... Vou virar à esquerda. Beleza. Vou colocar a câmera para vocês aí. Vamos virar à esquerda. Nós vamos descobrir essa ilha aqui, velho. E todos os mistérios dela. Acho que lá em cima eu viro à esquerda. Deixa eu ver. É, esquerda depois vai reto. Aí partiu. Vamos até lá o finalzão. Esse jogo parece uma mistura de Firm Boost com Infra. É verdade, mano. Agora é só seguir reto. A gente vai lá na beira da ilha. Vai que tem uma coisa para lá. Peça do Bug. Sei lá eu. Se tem para ir para lá, a gente vai, né, mano? Valeu, Games Alpha. Obrigado, mano, pelo presente. Vou meter o chinelo, mano. Eu não sei se esse carro... Eu tomo muito com o carro. O ônibus eu tenho certeza que eu tomo muito. O carro eu não sei. Mas vamos descobrir agora. Nossa, cento e pouco por hora. Olha, ele está mandando ir para baixo. Eu vou para baixo primeiro, depois eu vou para cima, depois eu vou ir reto. Aproveitar que o GPS está indicando a gente para lá. Olha, tempestade de areia. Eita, aqui não tem passagem. Ou tem? Tem que ter, mano. Tem estado aqui, pô. Olha isso. Chegamos no final. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Ah, tem uma parada de ônibus, mano. Olha que louco, velho. Eu vou até parar ali para bater uma foto. Aqui, olha. Saca só. Olha que coisa de louco, mano. Botinho com o João com a motos na beira da praia. Sim. Sim. Olha que doido. Botinho. Ah, garoto, hein. Vamos rodar aqui para a gente ver se a gente acha alguma coisa. Olha, tem uma caverna ali. Olha, tem uma lancha, velho. Olha. Vocês estão ligados que a gente tem que procurar peças e bug, né? E ela está intocada por aqui. Por aqui não. Pelo mapa, né? Então a gente tem que rodar, cara. Olha, os caras vêm tomar banho de sol aqui, mano. Ah, cadeirinha. Cadeirinha. Bom, aqui não vai ter nada, ó. Beleza. A água vem tendo a areia ali, você viu? Achar uma galera pelada ali, vai vendo. Para lá também não vai ter nada, ó. Se não, daria mensagem, né? Que o jogo não quer que a gente ande muito, né? Alguma coisa que é por perto, ele já detecta e já avisa a gente, né? Analisando a área. Olha o tio esperando o busão, hein, tio? Fica aí que daqui a um ano ele vem. Ó, sugestão, ó. Eu pensei que esse aqui que estava dentro dele, novas coordenadas adicionadas, ó. Ah, ele mandou a gente aqui para baixo, velho. Presta atenção, galera. É sugestão. Ele está mandando a gente vir aqui, ó. Tá? Então guarde bem esse nome aqui, galera, ó. La Lajita. Então a gente vai vir aqui em cima aqui que a gente está por perto. Vamos descendo aqui e não se esqueça que a gente tem que vir na La Lajita. Beleza? Guardem, guarde esse nome. La Lajita. Então até tem praia? Não, mano. Não tem nem lago. Ó, aqui é só busão mesmo, mano. Cueva de cristal. Aqui no caso seria caverna de cristal? Não sei. Não falo, é espanhol. Beleza. Ó, a gente pode gastar. Eu acho que a gente pode gastar ponto aqui, não pode? Não pode. Não pode. Tá bom. Vazar aqui. Vamos lá no final do outro lado. Olha, João Paulo. Beleza, mano? Vamos lá do outro lado. Lá no finalzinho. Socar a botina. Socar a botina. Ó, nós temos que ir na La Lajita, hein? Eita, queria ir esse lado. Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Ó, ventania, velho. Ó, vamos lá. Manobra lá no farol Opa, ó Praia é o farol Passei turisco, farol do norte Eles vão parar aqui então Eu quero mais que ferva os caras que vão vir atrás de mim Parar aqui na praia Pra não zoar o trânsito aqui Beleza Vamos lá dar uma olhadinha O que será que rola? Olha o pique do gel E a areia no olho Ó, tem um barzinho aqui Open Não saco dinheiro Não pego refrigerante Não tem nada Deveria ser peça do bug aqui, né mano Não tem nada Show de bola, hein Ó que bonito Aqui, ó Ah, não dá nada Eu quero a peça do el bug Era a pecita do el bug Para aí tio, para aí que o João tá passando Eu vou nos dois pontos Ah, galera esperando o ônibus aí, ó Pode esperar aqui O único ônibus que tem na ilha sou eu E hoje eu tô de folga Ligar pro meu pai aqui, ó Ah, garoto Tem uma sugestão no chão Aonde? Sugestão no chão Aonde, mano? Eu não vi sugestão no chão, não Aqui, ó Ah, eu tenho que deixar assim Para mim achar as coisas, ó Novas coordenadas adicionadas Tá, mas ele não falou na onde, né Novas coordenadas aonde Depois a gente vê Beleza Ah, eu tenho que andar assim Para descobrir as coisas, ó E daí aparece escrito Em primeira pessoa não aparece Em terceira pessoa Só em primeira Se eu estivesse em primeira Eu tinha visto aquela hora Beleza Ó, tem a La Plaita aqui, ó La Plaita É uma prancha de surf lá Vamos fazer o João surfar Olha os caras, mano João surfista Beleza? Bom, é isso aí Essa parte vai ser isso Não quero estender muito O jogo A gameplay, tá? Espero vocês lá na Slingcraft Conforme eu falei Não é todo dia Que tem tourist boost Mas vamos lá participar Colocar uma ideia bacana Se divertir com a gente Todo dia, sete horas da noite Conhecer jogos novos Sair dessa Coisa monótona Que a gente sempre tem Aqui no YouTube, né? Beleza? Só com o dedão lá E compartilha o vídeo Para dar aquela ofensão no canal E a gente se vê Na próxima gameplay Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos Valeu E Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri